Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Começa agora o Cruzeirinho na TV. Hoje vou apresentar ao lado de uma garota linda, a nossa repórter Mirim, Giovana Caram. Tudo bom, Giovana? Tudo bem, Aninha. E você? Tudo bom também. Que legal! E é verdade que hoje você preparou uma matéria muito especial para o Cruzeirinho? É sim, Aninha. Olha, que legal! Eu estou muito ansiosa para ver. Mas antes, vamos assim divulgar para a galerinha a nossa atração especial de hoje? Vamos! Então vamos lá. Hoje, diretamente do Zoológico Quinzinho de Barros, vocês vão descobrir qual é o bicho que nós vamos apresentar hoje, tá certo? Certinho! No quadro É o Bicho. E vamos conferir agora a matéria da Giovana, que eu já estou ansiosa e com certeza a galerinha também, né, Gi? Tenho certeza! É isso aí. Então, por favor, comenta um pouco sobre a sua matéria. Aninha, eu estive na casa de um cachorrinho que ganhou uma família. Assistam! Foi muito bonitinho! Vamos conferir! Olá, galerinha do Cruzeirinho na TV! Hoje estou aqui na casa do Danilo, que adotou um cachorrinho. Vamos conferir? Olá, Aninha! Olá, pessoal do Cruzeirinho na TV! Hoje estou aqui com o Danilo, que vai falar um pouquinho sobre o animalzinho dele. Danilo, é verdade que você tem um mascote? Verdade, eu tenho um mascote sim, gente. E como ele se chama? Se chama Fred. Conta um pouquinho sobre ele, como ele chegou aqui. Então, o Fred, nós adotamos ele no pet shop do Extra, que ele estava para adoção, e ele estava um pouquinho doente, estava com doença do carrapato e giardia. Nós tratamos dele, ele ficou bem, e está até agora com a gente, faz quatro anos. Então, você que cuidou dele bem cuidadinho, né? Cuidamos, eu, meu pai, minha irmã, gostamos bastante de animais de estimação. Isso mesmo, parabéns pela sua atitude. Obrigado, Giovanna. Aninha, fico por aqui. Esse é o Danilo, que falou um pouquinho sobre o Fred. Tchau, tchau! O Danilo é tão bacana, Parabéns Giovana, adorei ver essa matéria, como eu adoro ver todas as matérias com animais. E isso só Giovana Caran traz pra gente. Que bom, muito obrigada, Gi. De nada, Aninha. Quer dizer que a gente vai ter mais matérias nos próximos programas? Vai sim. E isso que vocês acabaram de assistir com a Giovana resume-se numa frase muito importante. Adote um animal, porque amigo não se compra, adota-se, não é verdade? É verdade. E eu vou convidar a Gi pra ficar com a gente no programa hoje. Fica comigo? Claro que fica, eu adoro casarinho na TV. Uau, então vamos assistir um desenho. Tchau. Tchau.